Quem tentar vai morrer! Quem tentar vai morrer! Se diga na tua resposta! Almeia lá na frente! Quem tentar vai morrer! Isso aí! Isso aí! Qualquer parada droga do dia! De plantão na serra, tudo monitorado De dia ou de noite, tá cercado no quadrado Tank de rajada, titânio fura-lata Mochila cheia de pente e o Talbot tá cheio de bola Ela quer foder com os metbala, com os menor guerrilheiro Essas puta tão brigando pra ver quem vai me dar primeiro Sarra sua puta na ponta da Glock, passa a chota na Galaxinicobi Porque a tropa do baile hoje que te deixa forte Sarra, 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 sarra sua puta na ponta da Glock Sarra, 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 passa a chota na Galaxinicobi Porque o menor do morro hoje vai te deixar forte Porque o menor do morro hoje vai te deixar forte Fala pra mim se não quer esse preto marrendo cara de bandido Não tira selfie comigo, bebê, porque eu sou corajito Pois é que eu gosto muito é de comer xerra que planta o trocatismo Eu jogo estúdio com elas porque sei que ela não joga limpo Então o menor fode, fode, tô gostando do menor aqui que a conta amalagem Na xerra que é pof, pof, mas quem pode essa puta não sei se roda Senta na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Saboreou o sabor da piroca, que nunca tinha provado antes Bate o rádio pros cria lá no beco, fala meu vulgo, não fala meu nome Manda descer que acabou o sossego, o baile tá pocando e tá livre do sono O babo, o babo foi dado, BH é nóis queimado Cê tá descer na bola, vai voltar de ré na bola Nós acabamos de chegar e na favela é mó respeito Se é povo e tenta atrasar mais ainda, na bala primeiro O que se espelhou no Neymar, é no Fabio Escová que eu me espelho Jogar o dedo com o outro que já é papo de ouvir Nós, nós é o crime, nós é bandido Penso o tanto de você, tá querendo foder com o bicho Tu quer pix, piranha? Nós trabalha só com as notas, quero ver tu aguentar Mais horas no Corolla, carro bicho de bandido Que as piranha gostam Carro bicho de bandido Que as piranha gostam Sarra, 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 sarra Sarra sua puta na ponta da guerra Sarra, 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 sarra Passa sua puta na galáxia e come Agora ela vive brigando com a amiga Disputa com a outra, querendo me apir Amor de bandido, cabe mil vadias Amo dinheiro, crime e patrocínio Piranha, sarra, sarra, sarra Sarra na glock com pente de treta Baguido que deixa forte Sobe o vault das queridas Sarra, 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 sarra Piranha, sarra na glock de treta Glock com pente de treta Piranha, sarra na glock de treta Tega na pica de traficante Muito mais louco do que o defante Saboreou o sabor da piroca Que nunca tinha provado antes DJ Bery Silva O terrível porra O terrível porra O terrível porra Não é Hollywood mas é O sucesso DJ PH, MPC Ou vai bala do universo Ou tu fala mal Ou tu paga pão Não é amor É o ALG O cara que mais estoura música na internet né É o alcanza É o alcanza